Olhe pra você Veja toda a dor em seu rosto E é tão ruim Com teu medo, desprezo e desgosto Pela vida que é Tá um lugar Teu silêncio se torna Tão voraz Seu coração Solitário, seguro, sem sonhos Perde a razão A batida de essa emoção O enigma da paz A densidade Seu conflito lhe faz Mergulhar Hoje a esperança Se faz Encontrar Minha vida Por Deus É mais real E o amor Ele faz Renascer Renascer Em você Seu coração Solitário Seu amor Ele faz Ele faz Renascer 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 E o amor E o amor Ele faz Em você 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 Rembro do seu coração O que a gente sonhou Coisas que só se sonham quando Lembro das coisas que eu sempre busquei Coisas que só me lembram você Jamais Não te esqueço jamais Jamais Não te esqueço jamais Lembro das coisas que você mostrou Aquela tarde é prova de amor São tantas coisas que eu pude entender Não quero mais viver sem você Não te esqueço jamais Não te esqueço jamais Não te esqueço jamais Não te esqueço jamais Música Eu vou das coisas que você mostrou Aquela tarde é prova de amor São tantas coisas que eu pude entender Não quero mais viver sem você Jamais Eu não te esqueço jamais Jamais Não te esqueço jamais Jamais Eu não te esqueço jamais Jamais Eu não te esqueço jamais Jamais Eu não te esqueço jamais Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí